Cementeira de Nossa Senhora e São Luís Orione Mensagem de Fé e Esperança 16 de Fevereiro Saudação Trinitária Estamos na claresma Iniciando esse tempo maravilhoso Neste período da quaresma Um tempo especial Um tempo de muita devoção, de muita fé De muita esperança na igreja Estamos na quaresma E um tema recorrente na quaresma É o tema do jejum De fazer o jejum De entregar-se ao jejum Vamos entender o propósito de Jesus Ao falar de Jesus Ao falar do jejum Jesus fala do jejum Como uma forma de santificação Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus, nosso Pai De Jesus Cristo, nosso Senhor Do Divino Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Falai, Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está bem de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a vossa, Senhor Naquele tempo Os discípulos de João Aproximaram-se de Jesus E perguntaram Por que razão nós e os fariseus Praticamos os jejuns Mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus Por acaso os amigos do noivo Podem estar de luto Enquanto o noivo está com eles? Dias virão Em que o noivo será tirado Do meio deles Então sim Eles jejuarão Palavra da salvação Glória a vossa, Senhor Para entender a palavra de Deus E por que os seus discípulos não jejuam? Perguntam os fariseus Porque para os fariseus Não importava a santidade Importavam as normas Seguir as normas E Jesus diz Eles vão jejuar Na hora do sofrimento Na hora do pecado A gente jejua Na hora da alegria A gente festeja Na hora da paz A gente abraça Para Jesus Cada coisa tem seu significado Cada momento Tem a sua importância O noivo Jesus Está com os discípulos Por que eles vão jejuar agora? Quando Jesus for lhes tirado Quando vocês o levarem Para a cruz Apoiando Gritando Fortalecendo A ira De Pôncio Pilatos E de Herodes Eles vão jejuar longamente O jejum tem um propósito O propósito De nos santificar Este sim É o propósito Do jejum Nos santificar Não é fazer jejum Para mostrar Não é fazer jejum Para fazer dieta disfarçada O jejum É para aprender A partilhar Para entender Quem tem fome Jejue a sua língua Do palavrão Jejue a sua ira Dos gritos Jejuar É buscar um caminho De santidade Vamos jejuar Para encontrar Com Jesus E que Deus Cuide de nós E nós cuidemos Uns dos outros Oração do Ângelus O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concedeu Por obra Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui a serva Do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém E o verbo De Deus Se fez carne E habitou Entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Oremos Infundir Senhor Em nossos corações A vossa graça Nós os pedimos Afim de que Conhecendo pela Embaixada do Anjo A encarnação De Jesus Cristo Vosso Filho Possamos Por sua paixão E morte Chegar a glória Da ressurreição Por Cristo Por Cristo Senhor Nosso Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O povo nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Pensamentos espirituais De São Luís Orione Eu vos envio Em nome de Deus Em nome de Cristo Parti Ó missionários Do Senhor Somos chamados E enviados Em nome do Senhor Que tenhamos sempre A coragem de partir E cumprir A missão De anunciar A palavra Do Senhor Que Deus nos abençoe Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Ave Maria E avante